A população de Peixoto está vivendo um verdadeiro drama, quando o assunto é a coleta de lixo. Nessa semana, vários moradores procuraram a imprensa para cobrar que o caminhão de coleta passe nas ruas. Pois segundo os moradores, a coleta fica até duas semanas sem ser feita. E aí, o mau cheiro toma conta das residências. E os animais também são um problema, pois com o acúmulo de lixo nas lixeiras, as sacolas vão parar no chão. E aí, os cachorros fazem uma bagunça só, transformando as ruas de Peixoto em uma situação caótica. A nossa equipe visitou o bairro Jerusalém, mas de acordo com os relatos que chegaram à nossa equipe, a situação se estende nos demais bairros do município. Vários moradores relataram a situação, todos em busca de uma solução do poder público. E a gente não pode ficar também com esse lixo todo aí na lixeira, né? Aí, às vezes, igual já estava com duas semanas, ele não passa, aí vai acumulando. Tem duas semanas que o caminhão não passa na sua rua? Duas semanas, já tem duas semanas. A demora que demora pegar os lixos nas ruas de Peixoto. Quanto tempo, mais ou menos, o caminhão fica sem passar? De uma semana, duas ou mais. Até mais de duas semanas, vocês já pegaram? Correto. E o mau cheiro é terrível? Insuportável. Aí fica meio complicado, é pra todo mundo do bairro. Peixoto tá meio complicado, depois que mudou a gestão, né? Falando bom de um e mal do outro, não. Mas o certo é o certo, né? Aí a gente quer que melhora mais, passar todo dia, porque tem muita criança aqui nessa rua, o pessoal brincando, aí joga o lixo na frente, aí vem o cachorro e suja a rua todinha, né? E o mau cheiro? E o mau cheiro é desagradável, desagradável mesmo. E olha só, a nossa equipe foi acionada para registrar esse local aqui no bairro Jerusalém. Foi os próprios moradores que nos acionaram pra contar essa situação. Que com a falta do lixeiro passando, os moradores, para não sentirem o mau cheiro na frente de suas casas, eles optam em jogar lixo aqui, ó. Aqui tem, como a gente consegue ver, um córrego, né? Um pequeno bueiro, e o lixo acaba sendo jogado tudo aqui. Segundo informações, existe apenas um caminhão coletor para o município, que conta hoje com uma população de 34 mil habitantes. E isso não é suficiente para recolher todo o lixo acumulado.